Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Bom, este vídeo será bastante curto, eu quero apenas fazer um comentário a respeito de um artigo que eu li hoje, a respeito de uma suposta inconstitucionalidade que favorecia a pessoas idosas ou pessoas portadoras de deficiências em shoppings e supermercados. E, segundo a matéria, o STF cancelou, anulou a lei que possibilitava que essas pessoas com mais de 60 anos de idade ou com algum tipo de deficiência física, naturalmente devidamente cadastradas e devidamente identificadas, pudessem estacionar em supermercados e shoppings de forma a não pagarem pelo custo desse estacionamento. Então, a matéria relata como foi essa votação, descreve como shoppings entraram com uma ação de inconstitucionalidade contra a lei de 2007 que garantia esse direito a essas pessoas. Mas o ponto que eu quero discutir não é a invalidação dessa lei em si, mas os aspectos que permeiam esse tipo de atitude por parte dos ministros do STF. Então, o ponto que eu quero esclarecer aqui é que essas pessoas que fazem parte do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal de Justiça ou do Tribunal Eleitoral, todas as instâncias que têm poder de decisão, que têm poder de arbitrar a favor ou contra leis ou de julgar se algo é constitucional ou não. Todas essas pessoas são colocadas nesses cargos por instituições ou pessoas que têm direitos a serem defendidos por esses que ocupam esses cargos. Então, é sabido e notório que o STF não defende os interesses do cidadão. E eles não estão lá para defenderem os interesses do cidadão. E a forma como as leis vêm sendo transformadas, modificadas, visa, primeiramente, cortar, visa cercear os direitos daqueles que, num primeiro momento, não têm força para se defender. Então, no final de 2016, por exemplo, nós vimos o STF arbitrando a favor do aborto. As crianças no útero da mãe, os fetos, não têm uma voz ativa para se defenderem. Pessoas idosas e pessoas portadoras de deficiência são uma minoria sem voz. Então, eles vão cerceando os direitos desses grupos e, eventualmente, eles vão cercear o direito da sociedade como um todo. Pessoas, nas diversas instâncias de poder, seja no poder executivo, seja no poder judiciário, seja no poder legislativo, ou seja nessas instâncias diferenciadas, como o STF, por exemplo, não são eleitas. STF, principalmente, essas pessoas são escolhidas pelo presidente da república. E o presidente da república, que muitos acreditam ser eleito democraticamente, não é eleito democraticamente. Nós não temos uma eleição, nós temos uma seleção. Essas pessoas estão no poder defendendo os interesses dos grupos, instituições e pessoas poderosas que os colocam no cargo. Aí você vai dizer, mas eu votei. Você votou, mas o seu voto foi computado como deveria? Nós sabemos que as urnas da Smartmatic são fraudáveis. Nós tivemos um exemplo notório de fraude eleitoral em 2014, com a reeleição da Dilma. E nós não tivemos uma disputa do Aécio ou do PSDB para que aqueles votos fossem recontados. Os votos foram contados por meia dúzia de pessoas. o Toffoli, advogado petista, no comando da contagem dos votos. Então, o ponto onde eu quero chegar é o seguinte. O sistema como um todo é montado de forma a oprimir o cidadão comum. Eu, você, nossos pais, nossos amigos. Então, se você não faz parte dessa elite de pessoas que são ocultistas, fazem parte de sociedades secretas como a maçonaria ou Rosa Cruz, sociedade teosófica, seja o que for. Todos esses luciferianos das trevas montaram um esquema no qual você perde ou você perde. Pronto. Não há vitória. E, mesmo que as eleições não fossem fraudadas, o que nós sabemos que são, mas mesmo que elas não fossem fraudadas, você tem realmente o direito de escolha quando você é manipulado através de mensagens subliminares, através de condicionamentos, por meio de programas de televisão que vão te manipular a escolher conforme eles querem que você escolha, ou que vão te fazer uma lavagem cerebral, de forma que, a partir dessa lavagem cerebral, você não consegue enxergar a realidade como ela de fato é? Então, que escolha você tem quando você não tem noção do que a realidade é realmente? Então, a minha intenção com esse vídeo é de apenas te dizer o seguinte. Enquanto você estiver achando que o STF é o inimigo, ou que a presidência da república é o inimigo, ou que a Câmara dos Deputados Federais, ou que as câmaras estaduais, ou que as assembleias legislativas, câmaras municipais, aliás, diversas instâncias do poder executivo, legislativo, são o seu inimigo, enquanto você achar que o inimigo é este, você está sendo iludido a acreditar numa mentira, porque você está lutando contra a sombra do inimigo. O inimigo é aquele que está por trás desses poderes que mostram a cara. O inimigo é aquele que te condiciona a achar que Lula é a solução, ou que te condiciona a achar que Bolsonaro é a solução, enquanto nenhum deles irá te proporcionar solução alguma, porque todos eles são marionetes dos mesmos puxadores de cordinhas. Eles defendem os interesses daqueles que estão acima deles. E quem são esses? São os Rothschilds, por exemplo, que dominam todo o sistema bancário mundial, e dominam todos os bancos centrais dos principais países do mundo, incluindo o Federal Reserve americano, ou o nosso banco central. Quando você começa a cair nessas armadilhas, você passa a ser um idiota útil do sistema. O idiota útil não é apenas aquele que você chama de esquerdopata, e que sai com uma bandeirinha vermelha, uma camiseta da CUT, um bonezinho da CUT, e um sandubinha de mortadela na mão, e trintão no bolso. O idiota útil não é só esse. O idiota útil é também o tolo que está clamando por intervenção militar. Porque, com generais quatro estrelas cooptados, com comandantes das três armas cooptados, e com um sistema de hierarquia, no qual aqueles que estão baixo do alto comando, sejam eles graduados ou não, eles vão seguir a hierarquia. Ninguém vai colocar o seu na reta, por sua causa, meu amiguinho, que está aí, com o seu cartaz, a sua bandeirinha, defendendo intervenção militar. Todos os militares seguirão a um comando central, e o comando central não está do seu lado. O comando central vai defender os interesses da ONU, vai defender os interesses da nova ordem mundial, vai defender os interesses das 13 famílias que mandam no mundo. Se você acha que, através das instituições, que, através de uma eleição, se você acha que, se você eleger um Bolsonaro, por exemplo, que alega defender interesses conservadores, ou os interesses da família, se você colocar esse sujeito no poder, você acha que ele vai defender os seus interesses? Não! Se ele tivesse o interesse de defender os seus interesses, ele jamais teria condições de ser eleito, porque o sistema não permitiria. Ninguém que chega a um alto cargo, como o presidente da república de um país do porte do Brasil, é independente. Você pode achar que ele é independente, mas ele não é. Ele não está lá para defender os seus interesses. Ele está lá para defender os interesses daqueles que o colocam no poder. E eles vão colocar no cargo esses canalhas do STF. Picaretas como Gilmar Mendes, por exemplo, que fazem gestos maçônicos, ocultistas o tempo todo, não têm qualquer interesse em te defender, amiguinho. Eles não estão nem aí para você. Eles te tratam como gado. Eles nos tratam como gado. Eles não estão aí para nos defender. Então, enquanto nós estamos caindo nas garras, nas armadilhas do sistema e lutando contra a sombra do inimigo, nós vamos bater cabeça. A sociedade está totalmente dividida. Eles conseguiram nos colocar uns contra os outros? Nós estamos sempre em embates. Negros contra brancos, brancos contra índios, esquerdistas contra conservadores. E agora, homens contra mulheres? Você não percebe isso? Que eles estão nos manipulando? Intervencionistas contra não intervencionistas? E todos se dizem direitistas? Essas ideologias são criadas para dividir e conquistar. É assim que o sistema funciona. Dialética hegeliana, problema, reação e solução. Eles criam o problema. Você reage como eles querem que você reaja. E eles trazem a solução que você acha que você escolheu. Então, eu quero terminar esse vídeo te mostrando quem é o inimigo. E o inimigo não pode ser visto por você. O inimigo está além dos seus olhos. Efésios, capítulo 6, versos 11 e 12. Na Bíblia, dizem o seguinte. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Acredite você ou não, todos os aspectos do sistema estão nas garras de forças espirituais das trevas. E se você acha que isso é mera ilusão, se você acha que Deus não existe, se você acha que anjos caídos não existe, se você acha que o próprio diabo, Satanás, chame-o como quiser, Lúcifer, não existe, amiguinho, você precisa de um cérebro novo, porque o seu já era. Basta olhar com um pouquinho de atenção para se perceber que nós travamos uma batalha clara do bem contra o mal. Então, esse é o meu recado, essa é a minha mensagem, não estou defendendo o sistema religioso, pois ele está totalmente contaminado também, se você faz parte da religião católica, você está no meio de um monte de sincretismo, você não está, você não pode ser considerado um cristão, porque o Cristo, pregado pela doutrina católica e seu sincretismo e toda a sua e toda a sua idolatria, não é aquele que a Bíblia ensina, não é aquele de quem a Bíblia fala. Ou se você está aí caindo nas armadilhas da teologia da prosperidade, ou de tantos outros movimentos pseudo-cristãos, ou se você caiu nas garras de doutrinas falsas, como testemunhas de Jeová, Adventistas, do sétimo dia, Mormonismo, seja o que for, você não está combatendo o bom combate. Você se diz cristão, mas você está nas garras do sistema. Saia do sistema como um todo, saia dessas armadilhas, estude a sua Bíblia, entenda o que o combate espiritual é de fato e trave o bom combate. Aprenda a travar o bom combate. Esta é a missão deste canal. Esta é a finalidade a que este canal se propõe, te mostrar quem é o inimigo de fato e te ajudar a parar de combater a sombra do inimigo. O combate contra a sombra não vai te levar a nada, vai te deixar apenas como um cachorro correndo contra o próprio rabo. E se você não percebeu ainda que a sociedade como um todo está agindo como um cachorro correndo contra o rabo, meu amiguinho, não há o que ninguém possa fazer por você, não há o que um Lula da vida possa fazer por você ou o que um Bolsonaro da vida possa fazer por você. Você precisa aprender a se defender e a se defender usando as armas certas. Aprenda a se defender usando a armadura de Deus. Então é isso, eu fico por aqui, deixo um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Amém. Amém.